O Marcelo Moreira, ele fez a matéria que eu prometi agora há pouco pra vocês, do cara que entrou na agência bancária lá, ele que estaria com uma bomba, assustou todo mundo, imagina o cara dentro do banco lá, mostra um fio e tal, e fala que tá com uma bomba, que precisa do dinheiro, que senão vai explodir tudo, sequestraram a família. Ele vendeu isso para o gerente do banco, ou vendeu isso pra polícia, ou vendeu pros dois, de que estaria com uma bomba porque a família dele tava sequestrada, Moreira? Pros dois, Joel, tanto pro funcionário gerente do banco, quanto aqui na delegacia. Aí ele chegou lá no banco e entrou desse jeito, passou pela porta ali, porque não é nada de metal e tal, ou ele já assustou o guarda lá, abriu ali, não sei, camiseta, jaqueta, alguma coisa, falou, tô com bomba, abre aí. Como é que ele entrou no banco? Entrou, passou pela vigilância e foi direto na mesa ali do gerente. Olha, eu tô com uma bomba aqui, muito aflito, chorando muito, estou sendo sequestrado, minha família está em risco, eu preciso de 160 mil reais em dinheiro agora. Aí o gerente ficou apavorado, ligou pro 90, um homem com uma bomba dentro de um banco, né, Joel? Ele chorou? Ele tava chorando ali copiosamente dentro do banco mesmo? É estranho isso, né? É estranho. Será que essa história dele não faz sentido? Chorando copiosamente, aflito. Você acha que essa história faz sentido? A polícia acredita... A polícia tá investigando, a delegada que registrou o caso registrou como extorsão, roubo consumado, porque ele fala que sai de casa às 5h30 da manhã pra ir à igreja, também com 2.500 reais no bolso, pra pagar o aluguel. Quando é roubado ali, esses mesmos criminosos falam, olha, levaram ele pra um galpão, mais tarde você vai até o banco, vamos colocar uma bomba aqui como garantia, você vai trazer esse dinheiro aqui pra gente. Bom, tô tentando entender pra ver se há alguma possibilidade de compra. Até agora não deu negócio, não. Vamos assistir a matéria do Moreira, depois o Marcelo vai arredondar mais aí esse caso, por favor. Os funcionários e clientes desse banco no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, levaram um susto agora à tarde. Um homem entrou na agência com um artefato sob as roupas. Ele foi até o gerente e disse que carregava uma bomba e tinha pressa para ser atendido. Ao funcionário do banco, tal cliente disse que estava sendo extorquido por criminosos e teria que entregar 160 mil reais em dinheiro aos acusados, que chegaram a amarrar um artefato junto ao corpo dele com explosivos. O gerente estranhou o comportamento do cliente, que também chorava muito e aparentava estar aflito com a suposta ameaça. O funcionário da agência bancária chamou a polícia militar. O artefato, na verdade, eram fios e um controle de videogame. O caso veio parar nesta delegacia do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo. Agora a polícia civil vai investigar o caso, para saber se há de fato a extorsão e quem o ameaçava. Aos policiais, o cliente contou que também foi vítima de um roubo hoje cedo, no valor de 2.500 reais. E ainda foi obrigado a entrar no carro dos criminosos, os mesmos que exigiam os 160 mil reais. Bom, o cara da bomba falsa, o que entrou no banco lá para pegar o dinheiro e que não conseguiu pegar o dinheiro coisa nenhuma, está preso, né, Marcelo? A polícia deve seguir com essa investigação para saber se faz sentido isso, se ele foi sequestrado ou não. E deve ter algum esclarecimento nos próximos dias. Mas como há essa dúvida e uma dúvida pesada contra ele, o cara permanece preso, não é? Está preso, correto? Não, Joel, ele prestou depoimento, a delegada o ouviu na condição de vítima. Ele vai voltar aqui para prestar novos esclarecimentos, a investigação vai atrás de imagens. Ele disse aqui na delegacia que foi roubado e por isso extorquido entrou com aquele artefato, que não foi ele quem produziu. Tudo isso vai ser investigado. Não, então a polícia catou a versão. Se a polícia liberou o cara é porque acatou a versão dele e a versão deve fazer sentido. Foi o que eu falei agora há pouco. É totalmente possível de se acontecer isso. O cidadão é sequestrado, levado para o cativeiro, aí lá no cativeiro eles falam nós vamos te liberar, mas nós estamos aqui com todos os seus dados, temos seu nome, sabemos onde você mora e tal. Você vai lá para o banco falando que está com uma bomba pegar mais dinheiro, senão o bicho vai pegar para o seu lado. Isso pode ter acontecido de fato. Tanto pode ter acontecido que a própria polícia liberou o cara. Porque se tivesse alguma dúvida muito pesada contra isso aí, a polícia não liberaria o cara. Você concorda, Marcelo? Com certeza. Ele poderia responder aí por porte de artefato explosivo, ameaça a terceiros ali no banco, a exigência desse dinheiro. Mas essa história que ele contou aqui, por enquanto, foi para o papel, convenceu por enquanto a polícia civil, mas vai ser investigada. Se tiver alguma mudança, a polícia vai atrás do cara depois. Mas na dúvida, é o tal do Dubi Prorel. Essa mesma regra. Na dúvida, todo mundo é inocente. Até que prove o contrário, o cara é inocente. Nós chegamos a viver e ainda vivemos um momento invertido, que até que prove o contrário, você é culpado. Mas o normal é isso. Até que prove o contrário, você é inocente. E tem que trabalhar sempre com essa possibilidade de inocência mesmo.